A família da Antônia tinha um sonho de comprar um carro. Como não tinham todo o dinheiro, decidiram fazer um consórcio veicular. Meu pai estava querendo viajar, então ele estava querendo trocar de carro rápido. Com o dinheiro que tinham, eles deram um lance no primeiro mês, mas não foram contemplados. Como a família tinha pressa, o vendedor do consórcio deu uma sugestão. Ele apresentou uma terceira pessoa, que seria a pessoa que já teria a carta contemplada no nome dele. E aí, então, eles foram no cartório e fizeram toda a documentação de transferência, que eu acredito que não tem nenhum valor esse documento que ele fez lá. Até então, ficou de chegar, com 10 dias, chegaria no e-mail do meu irmão a carta já no nome dele, que até hoje não chegou. Nessa mensagem enviada para a família, o vendedor diz que confia na pessoa que estaria vendendo a carta contemplada. Eu assino embaixo por ele, para ficar tranquilo que eu assino embaixo. O que ele fala para o senhor, o que ele faz aí, eu assino embaixo. Foram feitos vários pagamentos em dinheiro e por transferência bancária, para o homem que estaria vendendo a carta contemplada, totalizando 13.200 reais. Mas a carta nunca foi entregue. Tentamos entrar em contato com o homem que recebeu o dinheiro. Pode deixar seu recado, você só terá tarifão. Ligamos também para o vendedor do consórcio. Ele tentou justificar. Já se passaram quase dois meses que o dinheiro foi depositado e a família não recebeu nem a carta contemplada, nem a quantia de volta. Uma investigação foi aberta na Polícia Civil, que destaca que esse tipo de golpe tem se tornado muito comum. Na internet, em sites de compra e venda, é fácil achar quem oferece cartas de consórcio supostamente contempladas. De acordo com o titular da Delegacia do Consumidor, quem compra uma dessas corre um grande risco. Nós sempre orientamos no sentido de que procure a maior quantidade possível de referências em relação a esse vendedor, dessa carta contemplada. Em caso de dúvida, sempre procurem os órgãos de defesa do consumidor para orientações, para pesquisas mais aprofundadas no sistema, para evitar que seja vítima de um crime. Antônia conta que a família economizou muito para juntar o dinheiro e tem esperança de recuperar o prejuízo. Quando a gente foi fazer um boletim lá, consta que já tem quatro boletins contra ele, que as outras pessoas também denunciem para que também ele não possa ter mais vítimas, porque ele vive disso. Eles trabalham somente com isso, de vender cartas que não existem para as outras pessoas. Obrigado.